Em São Carlos, uma operação realizada pela Polícia Civil, Guarda Municipal e Cães Farejadores apreendeu um quilo de maconha, cerca de 150 pinos de cocaína e pedras de craque. Além de aproximadamente 9 mil reais em dinheiro, armas e munições. As equipes estiveram em vários pontos do Jardim Gonzaga. Na operação, cinco pessoas foram detidas em flagrante.